Eita olha, o sol tá tão quente, chega tá acabando com as bichinhas. Ixi, parece que é até a classe boa de defunto, uma caatinga, que pela rainha. Boa dia, nininha, e aí? Oi, Daurinha. Mas vem. Eu tô, mulher. Não, tu não vesti copo por aí, não. Ixi, mulher, tu só vem atrás dele. Alguma coisa tu quer com ele? Ai, lá vem. Viu ele ou não viu? Eu acho que não. Vai embora comigo procurar ele? Bora, mulher, bora, pra ver se tu esquece assim uma vez na vida. Eita bexiga do bode. Ué, doido, Chiquinho. Olha, eu ainda tô todo lacado naquela vacina, viu? Vou até acudir meu pra cair aqui. Olha, tá bem, hein? Uma vacina da bexiga daquela, testemunha assim. Tô com a roda ainda. Tá meio doido. O que foi na roda, foi? É, nininha, não foi ela botar o pedaço, Chiquinho. Olha, não molho muito não, rapaz. Olha, não vai ver assim? É bom que tu tem uma carninha, né? A gestão entrou, Chiquinho entrou, pegou fone no osso. Foi. Bora ali ver se não é velha menina. Tá calor, né? Tá calor, né? Eu tô até com a feira. Que calor. Mas também, tô morrendo de cedo aqui. E eles que não aparecem. Vamos passar lá em casa pra tomar um copo d'água? Bora, mulher. Pelo menos uma água, né? É. Não. Ai, meu Deus, que calor. Bora, mulher. Porra que eu não vou. Tô cansada. Tô cansada aqui. Calou, calou. Deixa de carreira, Chiquinho. Deixa de fumar essa coisa. Vai fumando isso agora. Olha, valeu, amor de Deus. Lendo do meu papel. Olha, a bola, olha. Olha, olha. Aham. Eu era muito bom. Era, falou. Vai. Olha. Tu não sabe nem não, Doutor. Não é assim não. Eu podia fazer essa buquê, Chiquinho. Vê se nós via as meninas pra nós jogar uma bolinha mais elas. Eita, Chico. Né? Aí nós fazia essa buquê. Diz. Cada gol que nós fizesse nas meninas, ela tirava uma peça de roupa. Olha. Vamos deixar tudo nua desse jeito. Vamos ver se nós vê elas. Bora lá. Tu é noida. Olha, logo. Olha, bora dessa. Olha, que tá passando ali. Os meninos, né? E o que você está fazendo com aquela bola? Eu sei não. Bora saber disso agora. Então, é isso aí, ó. Se você não vai pegar essa bola? Doutorinha, nós estávamos procurando vocês mesmo. Sem girimento. Olha, nós estávamos procurando vocês mesmo. Não foi, Chico? Pra quê? Pra nós jogar a bola aqui. Oi, cada gol que um fizer, tira uma peça de roupa. Mas vocês são muito espertos mesmo, né? Não gostei não. Hein? Não gostei de nada. Por que? Não. Porque é muito safado. Oxe, vocês estão pegando... Mas não é ganhar de vocês. Não é. Mas não é ganhar de vocês. Ah, pois. Vamos. Bora. Vocês aqui em cima. Mas, rapaz, que negócio é aquela ali? Estão um grupinho ali, formaram um grupinho pra brincar e não me chamaram. Eu vou lá, eu vou acabar aquela festa deles agora. Eles vão ver. Povo falso. Não, não, Chico. Vamos começar? Isso é uma aposta que ganha, rapaz. Isso é uma aposta que ganha. Eu tenho que fazer isso aí. Por que vocês estão brincando e não me chamaram? Vocês são tudo é falsa. Principalmente as duas. E vocês, né? Vocês também. Vocês também estaram tudo bons e falaram. Me tá isso aqui. Já que eu não vou brincar, nenhum vai brincar também. Eu tô muito frio do povo falso. Tu é doida? Fazer um negócio desse com a bola. É só pra mim. Pra mim, eu tô com a peixeira. O que você não vai brincar? Oxe, eu não sei não. Agora eu só sei que... Ó, Nininha. Vamos ali que eu vou te mostrar um nido passarinho ali. Visse? Bora, Chico. A Chico, tu vai me deixar... Agora perdeu, Nininha. Ó, Daninha. Oi. Tu viu só onde foi que caiu a bola? Lá pra frente. Ah, ela foi... Vamos pra cá e brinca só nós dois, então. Eu vi demais. Onde foi que ela caiu lá em cima daquele pé? Vamos lá, rumo. De que pé, mano? Vamos ver. Eu não disse a tu, Dorinha. Olha onde ela tá ali, ó. E agora? Pega a Chico. Pega o nada. Por que não vai pegar? Oxe. É, aqui, mano, aí eu não... Eu tenho problema de tortura, vá. Com o pé mole. Vai que eu fico observando daqui. Tá quase lá. Vai, Dorinha. É mal... Se estica mal um pouquinho, rapaz. Não alcança tu, não. Oxe. Agora tu vai pular mole danada, viu? Nunca vi desse jeito, não. Tá quase, rapaz. Eu não consigo, não, Chico. Rapaz, Chico. Toma só um piqui. É... Um golinho, Dorinha. Toma um golinho, Dorinha. Vai. Tá quase, não. Chico. Que negócio é esse, Chico aí? Tu com a filha do soldado. O que foi, meu? Vai, rapaz. Tu é doido. Certo. Tô. 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 Obrigado.